O coordenador do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Ideraldo Coelho, defendeu hoje um diálogo maior entre o governo e o setor privado para que seja simplificado o processo de registros desses produtos. Ele fez uma palestra durante o sétimo fórum da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a ABSOLO, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse congresso acontece de ontem até amanhã. O coordenador sugeriu ainda que os trabalhos de pesquisas sejam menos rebuscados para registros de produtos de formulação mais simples. Mas ele alertou que as companhias devem seguir todo o processo rigoroso para esse registro, ou seja, tentar simplificar, mas não diminuir as regras e toda a questão de segurança que envolve o setor de insumos agrícolas aqui no Brasil.